Boa tarde a todos, muito bom tê-los aqui, uma satisfação para a gente, uma satisfação que a Universidade da Amazônia nos tenha convidado, para mim é uma satisfação muito grande estar ao lado de Vitor, que para mim é um dos maiores filósofos e pensadores paraenses e do Brasil sobre filosofia, não apenas a filosofia política ou a filosofia do direito, mas a filosofia moral como um todo, é um orgulho estar ao lado dele, ele que é o curador da obra de Benedito Nunes, mas, está certo se tem um técnico, Vitor, curador? Eu acho que é o cuidador do legado, que é o que é importante agora. E dentre outras habilidades e competências que o Vitor possui e as quais eu admiro profundamente. Vitor, obrigado por me dar a oportunidade de estar com você e obrigado à Universidade da Amazônia também. Eu retorno a esta casa, com a Alme Formenta, me sinto muito feliz e muito satisfeito de estar com vocês nesta tarde e eu gostei muito do formato desse salão que vai nos permitir estar mais próximos uns dos outros. Eu não gosto muito do big business, do big frame, da distância que a gente tem do aluno como filósofo, a gente gosta de estar mais próximo de todos vocês. Eu tomei a iniciativa de pegar a palavra primeiramente, mas quem vai iniciar mesmo a palestra é Vitor. Só para explicar qual é a dinâmica que a gente combinou, para a gente dividir um pouco, compartilhar democraticamente. Vitor vai falar 20 minutos a partir do tema dele, em seguida também farei um comentário de 20 minutos, aí nós vamos fazer réplicas e tréplicas de 10 minutos para contemplar a uma hora o trabalho um do outro. Nesse meio tempo, se surgirem dúvidas, perguntas e interesse em provocações que estejam incluídas dentro da nossa temática, a gente abre para o público e conversa, não tem por que a gente não fazer isso. Então, eu espero que vocês tenham uma tarde proveitosa, uma hora proveitosa conosco. Acredito muito no poder da filosofia, eu retomo uma frase errada, mas aqui é uma frase hegeliana. O filósofo é um intérprete de seu tempo que organiza o conceito, reconciliando o mundo com o seu tempo. Então, tomara que a gente consiga dar para vocês alguma coisa interessante, algo que tenha significado e valor para que vocês possam refletir em casa e ficarem instigados e provocados. Muito obrigado por essa oportunidade e em ato contínuo eu passo ao meu colega, o professor Vitor. Muito boa tarde, agradeço imensamente as palavras do Davi, a admiração é recíproca. De fato, não é a primeira vez que a gente divide uma mesa, fiquei muito feliz em saber que a gente iria compartilhá-la. E para mim também é uma alegria voltar a um evento da Unama. Eu iniciei a minha carreira docente em Belém, depois da minha formação de mestrado e doutorado em filosofia em Belém, na Unama, em 2013. Vejo aqui alguns alunos e alguns colegas, como o professor Papalel, em nome de quem eu saúdo todos os presentes, a organização do evento. E, enfim, vamos lá. Eu tenho boas lembranças desses congressos multitudinários, de muitas horas e muitos dias. De fato, eu participei de um organizado pelo professor João Guia em Recife e no Paraná, muitos anos atrás. E algumas palestras me chamaram a atenção e acabaram me conduzindo para o caminho da filosofia. Espero que possa agradar os interessados em filosofia, mas também todos os interessados no direito em geral. A intenção é tratar filosoficamente dos direitos humanos e o meu propósito é mostrar a vocês o fundamento filosófico da legalidade. Então, é uma contribuição singela e modesta no campo da teoria do direito e da filosofia do direito sobre o conceito de legalidade como a essência da lei. O conceito que o Davi falou ser o objeto de estudo que o filósofo ou teórico do direito tem para tentar conciliar a realidade com o seu tempo. Uma definição bem hegeliana de que cada realidade tem o seu tempo histórico e que é marcada por um conjunto de desafios cujos conceitos revelam. Então, talvez o desafio da nossa época, tão crítica, como toda época tem a sua crise, mas seja redescobrir o que é o direito. Eu acho que talvez nós tenhamos esquecido ou pelo menos nós estejamos ameaçados pela politização radical do direito. Eu acredito que esse seja um diagnóstico compartilhado por todos os espectros políticos e os espectros teóricos. Então, a minha tentativa modesta é de tentar estabelecer com vocês um conceito de legalidade a partir de uma tradição que é, ao mesmo tempo, clássica, ao mesmo tempo, justnaturalista e, ao mesmo tempo, moderna e positivista, a partir de um autor que é considerado por muitos o último dos clássicos e o primeiro dos modernos, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é Tomás de Aquino. Gostaria de começar, então, com o conceito de lei. O que é lei? Não, professor, eu não acredito que o senhor vai nos ocupar um tempo para falar o que é lei. E aí todo mundo sabe o que é. Leia uma coisa evidente. E não é essa a questão. Essa é a questão central que parece ter sido desaprendida na nossa sociedade, do ponto de vista, obviamente, filosófico. E depois eu vou falar, no segundo momento, de um herdeiro de Tomás de Aquino, no século XX, fazendo, portanto, um salto de cerca de 700 anos, que é Lon Fuller, um autor de Harvard, um teórico do direito norte-americano, muito importante para aquele que depois ficou conhecido como o grande positivista da segunda metade do século XX, que é o Herbert Hart. E, num terceiro momento, eu vou arrematar, e toda a palestra, na verdade, se conduz a esse terceiro autor, que é o meu autor de predileção, que é o meu autor de estudo, que é o meu autor de pesquisa, e é o autor que eu decidi divulgar, é o autor que eu decidi explicar, porque é o autor que eu estudo e que é a minha pesquisa acadêmica, que é o John Fiennes. Que, a meu ver, tem um mérito, não quer dizer que ele seja o único que tenha esse mérito, mas ele tem um mérito de dialogar com todo mundo. Com todo mundo, claro que queira dialogar com ele, ou mesmo que não quisesse. Ele fala de vários autores, de várias tradições, de várias correntes, tanto no campo da filosofia moral, como no campo da filosofia política. É muito bom estar com o Davi, que também se dedica à filosofia política. Então, vai ter uma grande repercussão política. Porque, no fundo, o que eu quero tentar conceituar para vocês é o que é o Estado de Direito, que é, obviamente, um tema da filosofia política. A partir do princípio que o constitui. O princípio que constitui o Estado de Direito é o Rule of Law. É o governo das leis. Ora, essa expressão é de Aristóteles, como se sabe. Para Aristóteles, há dois tipos de governo. O governo das paixões e o governo da lei. Como assim, professor? Bem, o governo das paixões é o governo da política, no sentido dos sabores, das modas, das tendências, das influências, das correntes, das conjecturas, das composições contingentes da realidade. Essas são as paixões para Aristóteles. E muitos governos lidam com essa incerteza, com essa instabilidade. O que faz a lei? A lei estabiliza a sociedade. A lei estabiliza os direitos e deveres. Bens, obrigações, expectativas de legítimos interesses. É isso que o direito faz. Ele permite a ordenação social por regras. Você pode dizer, professor, essa é uma definição positivista, né? Não, essa é uma definição tomista de lei. Por isso que a palavra direito positivo, a expressão, é a de Tomás de Aquino. Contrapondo a lei positivada pelos homens, a lei natural acessível pela razão. Obviamente que ele também as contrapõe, a lei divina revelada por Deus, e a lei eterna que governa o cosmos. Não nos interessa, obviamente, aqui a lei eterna e a lei divina, porque isso exigiria uma metafísica e uma teologia. Nos interessa, porém, a relação entre razão e poder, porque o direito está nessa interseção entre razão e poder. Qual é a definição de Tomás de Aquino de lei? Vejam só como é uma definição complexa, sucinta, objetiva e rica. A definição é a lei é um ordenamento da razão promulgada por quem tem autoridade para cuidar do bem comum da sociedade. Essa definição me parece altamente satisfatória e completa. Eu não conheço, entre os autores que esboçaram, propuseram conceitos de lei, uma definição que me satisfizesse tanto quanto esta. Por isso, de algum modo, eu tendo a me filiar, ou eu me filio a uma corrente teórica tomista, como o John Finns. E quem me chamou a atenção para isso tudo foi o John Finns, que é esse, vamos dizer assim, autor contemporâneo, está vivo, que bebe em Tomás de Aquino e Aristóteles, para pensar o direito contemporâneo, o Estado de Direito. Primeiro, a lei é um ordenamento da razão e não da vontade, não da vontade irracional, não da vontade passional, não de um desejo injustificado, não de uma afirmação da pura potestas. Por isso que ela é autoritativa. A autoridade da lei não vem apenas da força política que o Estado tem de impô-la, ou de sancioná-la, ameaçando o descumprimento de condutas por uma sanção. Se você não fizer isso, você vai pagar uma multa ou você terá uma pena. Um mandamento imperativo hipotético, sancionativo, sancionatório, como é o conceito clássico de lei, pelos positivistas. A lei manda que nós façamos certas coisas, ou nos dá a possibilidade de ação protegida do impedimento de outros, direitos de liberdade, caso não seja cumprido, nesses termos, será obrigatoriamente imposto por uma sanção. A sanção está presente no conceito tomista de lei, na medida em que há a autoridade presente nesse conceito. A autoridade nada mais é do que impor uma obrigação, do que gerar obediência. É isso que é a autoridade. Então, a lei, ela é um imperativo da razão, porque os súditos, uma expressão de uma época medieval, em que não havia cidadania plena, então, o Estado é um soberano, o Estado é um rei, um monarca em geral, um príncipe, que tem súditos, não cidadãos. Mas a gente pode, a gente vai chamar de cidadãos. Os súditos, ou cidadãos, eles têm a capacidade racional de assimilar as razões para obedecer a lei. E têm a capacidade, ou, de algum modo, o dever moral de obedecê-las, porque isso é bom para eles. Porque isso realiza o bem comum, que é o bem deles e o bem de todos, ao mesmo tempo. Mas, para que a lei seja, então, válida, vigente, ela tem que ser emanada por uma autoridade legítima, isso gera um problema da legitimidade, um problema da autoridade, um problema da filosofia política, que essa tradição não distingue radicalmente dos problemas constitutivos da própria filosofia do direito, diferente de uma tradição positivista, que tende a separar a justificação das normas da justificação do Estado que as emana, separando, portanto, uma teoria do direito de uma teoria política, o que essa tradição não faz, de forma estanque, e essa tradição também não separa, de forma estanque, a teoria do direito e a teoria moral. Por isso que as palavras elogiosas do Davi, e imerecidas, generosas e imerecidas a meu respeito, no entanto, revelam uma verdade que eu também exploro e trabalho com a filosofia moral, porque é indissolúvel dessa filosofia do direito que eu pesquiso. Então, mas veja que tem um terceiro argumento aqui, que é a promulgação da lei. A lei tem que ser promulgada. Ou seja, há um requisito formal da sua existência e da sua excelência. Então, bem comum como um aspecto moral, de finalidade da lei, promulgação e autoridade como aspectos formais, eu disse material, aspectos formais. E a razão como um aspecto formal e material. E aqui eu passo para o segundo ponto da minha palestra. Qual é a razão do direito? Qual é a razão jurídica? O que torna o direito racional? O que torna a lei legal? É uma tautologia. Aqui, a ideia de que toda a existência, toda a realidade que existe, existe por causa de uma forma, que lhe dá estrutura, e que lhe dá consistência, e pela qual nós podemos julgá-la e avaliá-la. Toda essa teoria tem uma metodologia que é ao mesmo tempo descritiva, porque a lei é um fenômeno social suscetível de ser descrito pelo teórico do direito nas sociedades nas quais ela se encontra, mas, ao mesmo tempo, é uma metodologia normativa ou avaliativa que, ao descrever o fenômeno, também se põe a avaliar o grau de excelência que ele alcança na realização dos seus fins intrínsecos. O que isso significa? E aqui vem o Fuller. Esse Lom Fuller, que é um autor muito, infelizmente, muito conhecido no Brasil, a não ser pelos seus famosos casos dos exploradores de caverna e dos denunciantes invejosos, normalmente estudados nos cursos de introdução à ciência do direito. Sem saber, porém, que o caso dos exploradores de caverna é o apêndice da obra-prima de Fuller à moralidade do direito, cuja ideia central eu vou expor agora. E que não tem tradução para a língua portuguesa até hoje. E que, lamentavelmente, não tem tradução para a língua portuguesa até hoje. É, não tem. Não tem tradução. Moralidade flora. O Fuller distingue duas moralidades do direito. Uma interna, intrínseca, pertencente à própria ideia, ao próprio conceito, à própria noção de direito. Onde houver direito, há essa condição formal da sua existência. e uma moralidade externa, que é a moralidade ética, que são os fins morais que ele realiza pela sua forma. E o Fuller fala, eu não me interesso pela moralidade externa. E com isso, de algum modo, ele se torna um positivista. Ele não se interessa por aquilo que o direito realiza. Por exemplo, se ele realiza a igualdade, se ele realiza a distribuição de renda, se ele distribui os direitos, deveres, obrigações e oportunidades sociais de forma equitativa, se ele é um... Isso ele não se interessa. Embora não tenha falado uma coisa que o direito para ele sempre faz por conta da sua forma, que é a liberdade humana. E aí vem a tese dele. A tese dele é que o direito tem princípios que ele deve obedecer para ser direito. Condições formais de existência. com condições formais de excelência para a realização do seu fim, que são as desideratas ou os requisitos constitutivos universais do direito. E porque ele diz que é universal, ele se torna um jus naturalista, no sentido de que ele considera que isso não é uma convenção criada, instituída por uma comunidade histórica contingente, mas que, no fundo, é uma forma humana de convivência social e de regramento social por normas, universalmente perseguido. E, portanto, o direito seria universal, embora algumas sociedades tenham formas muito primitivas de direito, e outras sociedades têm formas muito elaboradas de direito, como o caso do Estado constitucional de direito, em que há um pirâmide normativa, com uma hipercomplexidade jurídica e de tripartição de poderes, como é o nosso caso. Então, quais são essas desideratas ou esses requisitos básicos que toda lei almeja ser, mesmo que os legisladores não tenham consciência disso? Todo médico almeja saúde, todo professor almeja ensinar, todo direito almeja regular a conduta por uma medida normativa. E essa medida normativa precisa ter, tanto o mais quanto possível, esses oito requisitos. Quais sejam? Em primeiro lugar, a generalidade. Precisa ser um mandamento universal. E o Fula distingue esse mandamento universal, essa abrangência, essa abstração, para todos, de um grupo, com um princípio, vejam, de justiça, nesse sentido, mas é um princípio formal de justiça, porque não pode haver uma regra de exceção, não pode haver uma regra que seja meramente ocasional. Segundo lugar, a promulgação. Essa lei tem que ser promulgada para que seja conhecida pelos jurisdicionados, senão ela não tem, a gente poderia dizer, validade, embora a gente não use esses termos. Essa lei tem que ser possível. Obviamente, uma lei não pode ser impossível. Uma lei impossível é uma contradição, uma lei que impede a própria execução. Essa lei tem que ser clara. Ela não pode ser obscura, não pode ser confusa, não pode ter termos vagos. E aqui vejam a primeira possibilidade da gente dialogar, Davi, a questão dos princípios. Para o Fuller, provavelmente, princípios morais, normatizados, como princípios condicionais, têm a possibilidade de serem vagos e obscuros. Porque o que é liberdade? Liberdade será o que o STF interpretativamente conceber como liberdade, porque a gente não tem um conceito claro e compartilhado, substancial de liberdade na sociedade. Alguns ligarão a liberdade à virtude, alguns ligarão a liberdade à ordem, alguns ligarão a liberdade à autonomia, à autodeterminação, e aí há várias filosofias morais e políticas que tentam discernir o que é, afinal, a liberdade. E elas estão em litígio intelectual e epistemológico e social e político. E o direito será, o direito que deveria ser, então, as regras do jogo para equacionar esse dilema acaba emergindo nele, o que é um problema para o Fuller. Essas regras têm que ser consistentes ou não contraditórias entre si, essas regras têm que ser estáveis no tempo e elas têm que ser congruentes com as ações dos próprios membros do Estado que as emanam. Então, a gente tem aqui essas noções muito elementares que a gente aprende em qualquer livro de introdução ao estudo de direito. Por exemplo, os pressupostos de que o direito precisa não ter antinomia, ele tem que ser coerente. O direito tem que ter claridade, não pode ser obscuro. O direito tem que ter congruência, não pode ser contraditório. Já disse, a antinomia, a obscuridade e a incompletude como vícios do ordenamento jurídico numa teoria positivista como a do Bob. O direito precisa ter a clareza e não a obscuridade, a integridade e não a contradição antinômica, e a completude e não a antinomia, a lacuna à ausência de nomes. Bem, para concluir, como é que o Finis, que é esse autor ainda mais contemporâneo, percebe isso? Ele percebe que, eu não vou entrar, apesar de mais tempo, obviamente, para complexificar o pensamento do Finis, mas só uma última elemento para a gente começar a debater depois também. O Finis acha que essa moralidade, nada obstante, tenha sido considerada pelo Fuller como interna, formal, não moral, ela, no fundo, é a garantia da liberdade social de agentes racionais. E, no fundo, ela pressupõe uma antropologia da dignidade humana, da pessoa humana, como agente livre e racional, capaz de comunicação e capaz de instauração de um plano de vida a partir do discernimento das regras do jogo social. Por que nós somos livres? Por que nós somos autodeterminados? Por que nós podemos determinar qual é a nossa conduta? E nós só podemos determinar qual é a nossa conduta, o nosso plano de vida individual, se nós soubermos como funciona a ação social. Porque nós estamos em sociedade. E, portanto, o direito ordena racionalmente os campos de possibilidade social. Nós sabemos o que é permitido, nós sabemos o que é proibido, nós sabemos quais são as ações lícitas, quais são as ações ilícitas, que tipo de relação social, sexual, econômica, política, estética, cultural nós podemos ter. E, com isso, esse é o leque de opções que eu tenho, então, tudo bem, agora eu vou decidir o que eu faço. Então, para o Fiennes, de algum modo, ele transborda a dimensão meramente formal da moralidade interna, porque o Fuller diz que a moralidade interna serve a qualquer propósito político, qualquer teoria política e teoria jurídica, terá inscrita na própria forma essencial do direito esses princípios da legalidade. Esses princípios são irrefutáveis, objetivos naturais e universais. E o Fiennes diz, eles só são isso, tudo, porque eles garantem a liberdade humana, o que já é uma moralidade que ele consideraria externa. Mas o Fiennes não considera essa moralidade substancial, externa. Ele considera que o Estado de direito, portanto, tem uma dimensão formal, que é o princípio da legalidade, no fundo, da irretroatividade, do devido processo legal, tanto do ponto de vista formal, quanto substancial, jurisdicional e legislativo, etc, etc, etc. Isso tudo vocês sabem de direito constitucional, de teoria constitucional, e que isso, no fundo, é para o bem comum. E aí vem porque o Fiennes é mais fiel, Tomás, Jaquino, do que Fulham. Porque essa forma permite a liberdade humana de pessoas que podem se autoconstituir a partir da consciência racional das regras do jogo. O direito é a regra do jogo social que permite, pela ordem, a nossa liberdade. Obrigado. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Bom, eu estava tomando nota do que o professor estava falando aqui. Com o tempo, eu desenvolvi um método de palestra, estudo, eu vou tomando nota no notebook, né? Eu vou fazendo isso o tempo todo, aí, às vezes, o barulhinho pode incomodar um pouco. Bom, colocar o Vitor e eu numa mesma mesa é quase assim um... Às vezes, eu fico pensando esse álbum para fazer uma diferenciação de uma briga de família ou fico pensando o quanto que a gente pode ser da mesma família e o quanto que a gente pode não ser da mesma família, assim, pelo menos em termos de filiação filosófica e concentração. E, assim, por que isso? Porque, embora tenhamos pressupostos totalmente distintos, tanto da carreira filosófica quanto do pensamento filosófico, da herança filosófica que cada um recebe em caminhos diferentes, tem algumas premissas que o Vitor assume e eu também que são semelhantes, que são distintas em seus fundamentos, são semelhantes em suas estruturas, são distintas em suas finalidades, mas que se preocupam com a mesma coisa. É um negócio muito curioso. Vocês entendem? Nós temos fundamentos distintos, estruturas semelhantes, finalidades distintas e, ao mesmo tempo, uma preocupação com o contemporâneo. Isso me deixa sempre numa situação muito curiosa e peculiar e divertida quando estou ao lado dele e de aprendizado. por isso eu também noto bastante do que ele falou. Então, o Vitor acaba estruturando o discurso dele a partir de uma etapa de três pensadores que têm um forço geracional bastante significativo, Aquino, Fuller e Fines. Três grandes autores do que a gente poderia considerar do justnaturalismo e três tradições justnaturalistas totalmente distintas. Para quem está escutando, para vocês que estão aí ouvindo e que estão aprendendo, estão anotando, não deixem de consultar esses autores e verificar claramente o quanto que eles são ricos e o quanto que eles são justitos também, o quanto que eles podem ser reapropriados por cada um de vocês de diversas formas. Então, mas é claro que no Unicorp desses 20 minutos agora, resumir um pouco a fala do Vitor, acho que só para o segundo momento como a gente combinou. E o que me cabe, então? Eu tenho o mesmo procedimento que o Vitor, mas com uma tradição distinta. Primeiro, o nosso espaço é para falar de fundamentação filosófica dos direitos humanos. Se você der uma visualizada no nosso portfóliozinho, está aqui, fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Então, eu vou partir de um pressuposto distinto, vou explicar um pouco como funciona esse pressuposto distinto, pressuposto filosófico distinto, vou mostrar qual é o conceito de direito que ele tem e vou dizer quais são os desafios que ele encara e tentar contextualizar um pouco no que nós temos hoje. Então, o primeiro pressuposto que eu parto, diferentemente do Vitor, que parte de um pressuposto justnaturalista, eu parto de um pressuposto pragmático. Esse pragmático, ele se chama, para que o Vitor às vezes me lê e falo assim, faz falar do pragmático transcendental. Eu falei, olha, não seria bem pragmático transcendental, seria um pragmático quase transcendental ou transcendental fraco ou pragmático imanente. Então, me perdoe, tem que ser rigoroso com relação ao termo técnico, porque eu sei que ele não é acessível ao primeiro escuta. O que significa pragmático hífen quase transcendental ou pragmático hífen transcendental imanente? Eu parto de um pressuposto em que as interações humanas, elas vão revelar certas estruturas comuns. Essas estruturas, elas estão localizadas na linguagem e nas interações do cotidiano da vida. Esse cotidiano de vida, ele recorre a um conceito fenomenológico que o Vitor e eu estudamos com tradições distintas. é o conceito de mundo da vida, Lebensfeld em alemão. No mundo da vida, nós temos a possibilidade de desenvolver diversas perspectivas antropológicas orientadas por diversas perspectivas racionais. A que nos interessa aqui é a nacionalidade comunicativa, ou seja, em interações pragmáticas linguísticas, ou seja, na troca, no uso da linguagem, nós conseguimos verificar a possibilidade de orientação para a ação. Então, pragmático, porque nos baseamos na linguagem, pragmático, porque nos baseamos na interação cotidiana. Então, toda sociedade humana tem estrutura de comunicação. Essa estrutura de comunicação que está ligada à linguagem, está ligada aos nexos de sentido, está ligada aos símbolos que se introjetam, internalizam na ação e nos orientam, essa linguagem teria uma estrutura básica, que é o que o Vitor tentou mostrar com a ideia de lei, que é o que o Vitor tentou demonstrar com a ideia de direito. Existe uma estrutura básica da linguagem também. Então, por exemplo, quando a gente enuncia frases, nós esperamos um comportamento do outro. Então, pense na ideia de promessa. Por que a promessa é necessariamente vinculativa do comportamento? Porque você se orienta pelos atos de fala em relação uns aos outros e você cobra a pessoa. Quando a pessoa age em descompromidade com a promessa, a gente diz que ela está em contradição performativa e você faz uma crítica e exige que ela tenha um comportamento de amor que ela fez. Então, isso é um exemplo que significa o pragmático. Por que quase transcendental? Quase transcendental porque não vamos assumir, diferentemente de um justnaturalista que existe uma estrutura básica universal previamente definida e aí não podemos dizer que alguma ontologia fundamental não se assume isso nessa visão. Se assume que, de alguma forma, a antropologia humana tem que recorrer a algumas ideias centrais para que ela possa orientar o comportamento dela. Como a ideia de justiça, a ideia de lei, a ideia de organização social, a ideia de ordem, as ideias das virtudes e etc. Mas aí, esse campo do pensamento não chega a assumir uma ontologia fundamental que ultrapasse a imanência das interações cotidianas dos sujeitos. Em outras palavras, me perdoe se eu não estou sendo tão claro, ninguém imagina, e aí eu vou ter que usar uma metáfora que é, desculpa, a gente é caricata, ninguém imagina um mundo do espelho, recomendo a Rote. Então, já existe um mundo ideal e nós temos aqui reflexos do que seria a ideia de perfeição de certos conceitos. Esse tipo de pensamento não assume isso. Então, há um tipo de pensamento que assume que nós temos que ter certos truísmos, bases, para orientar o nosso comportamento, mas que não existe nenhum mundo além do mundo do qual nós pudéssemos recorrer a isso. É apenas o nosso próprio aprendizado moral, apenas o nosso próprio aprendizado social que nos revela essas conclusões. Por isso, ela é imanente. Então, por exemplo, a ideia de proteção integral da vida é central, não porque nós tenhamos uma ontologia fundamental da qual nós herdamos isso, mas porque nós, em interações naturalizadas, humanas, descobrimos que se nós protegermos a vida, nós teremos uma maior possibilidade de produtividade da espécie, maiores benefícios, maiores utilidades distribuídas entre nós. Então, vocês percebem que eu falo ao mesmo tempo que existe uma estrutura básica, mas não faço nenhum apelo a uma razão que seja não necessariamente imanente às próprias interações humanas. O Vitor não fez isso também e fica nessa questão antropológica, a gente se aproxima disso, se distancia um pouco disso. Feita essa predilinária introdução filosófica, como é que esse tipo de pensamento lê a formação do Estado de direito e lê a formação dos direitos fundamentais? Como é que essa abordagem filosófica faz a apropriação daquela que, diz Habermans, é a nossa autocompreensão normativa? Habermans diz assim, o Estado democrático de direito é a autocompreensão normativa do moderno. Ele usa essas expressões de diversas obras e, dentre elas, a principal Direito, Democracia, Infaticidade e Validade, que foi traduzida pela língua portuguesa pelo Flávio Simenaglia, o primeiro brasileiro, e, atualmente, passa por uma nova publicação pela editora da Unespa, com o clube do CEPRAV, que faz tradução, como esse meu orientador faz parte, com os quais eu tive acesso aos textos também. Bom, esse tipo de pensamento, ele vai reler o Estado democrático de direito como uma experiência exitosa de um aprendizado civilizacional que tenta, a partir das estruturas formais do Estado, desenvolver a autodeterminação cidadã. Eu até copiava aqui, pelas partes da tua fala, Vitor, quais seriam os fundamentos, então, do direito? Bom, esse tipo de pensamento visualiza que o direito tem exatamente essa mesma estrutura que o Vitor pontuou. Mas qual seria a diferença? A diferença seria o seguinte, lá quando o Vitor usou a definição do Aquino de que o fundamento do direito seria a autoridade autoritativa, a lei e o ordenamento da razão promulgada por quem tem autoridade para cuidar do bem comum da comunidade. Nota que ali ele está no medievo, então ele fala disso a partir do soberano que era a autocompreensão da época. Para o pensamento discursivo ou pragmático, esta pessoa que tem autoridade é o cidadão. Então, o cidadão que se autodetermina e que assume um pressuposto pragmático imanente básico que é nós somos livres e iguais. Este cidadão que se autodetermina e que se orienta pela ideia de liberdade e igualdade no seio de uma comunidade ele é ao mesmo tempo o autor e o destinatário de uma norma. Ele é ao mesmo tempo o produtor e o destinatário do direito. E nesse âmbito ele segue um procedimento ou uma estrutura procedimental na hora da estruturação do Estado moderno e dos direitos humanos. Que procedimento é esse? O procedimento discursivo. esse procedimento discursivamente mediado ele é racionalizado a partir da ideia de que a comunicação entre nós vai nos desenvolver um estágio de aprendizado na qual nós vamos institucionalizar na forma jurídica. Então, a forma jurídica que o Fula tentou desvendar junto com a forma jurídica que o Aquino tentou desvendar junto com a forma jurídica que o Fils retoma claro que o Menor não está ordem, Aquino, Fula e Fins. Essa forma jurídica ela é o resultado de um aprendizado moral no âmbito discursivamente mediado de cidadãos que se concebem como livres e iguais. isso é o que nos aproxima. Mas o que nos distancia é que isso não é uma moralidade substantiva. Ou seja, não é o resultado de uma estrutura substantivamente mediada mas é o resultado procedimentalizado de um grupo de pessoas no caso dos modernos que renunciam à pretensão à verdade ou renunciam à pretensão a ter uma única eticidade substantiva. Então, por exemplo, Vitor nós sabemos Vitor é um pensador católico um filósofo formado na escola católica ele tem um modo de vida ele tem uma visão de mundo ele tem uma cosmovisão abrangente de mundo o Vitor defende isso com muita nobreza clareza e qualidade Obrigado. Davi é um pragmático utilitarista tenho que me assumir de vez tenho que parar de me esconder um jacobino um quase cético alguém que leva a sua verdade religiosa foram privado no âmbito público sou um crente mas não sou um crente no âmbito público sou muito racionalizado quase pietista nós temos visões distintas visões bem distintas então, substantivamente dificilmente nós poderíamos concordar mas no âmbito público sobre um procedimento comum sobre certos elementos transcendentais básicos nós poderíamos chegar a uma verdade provisória discursivamente mediada e é isso que nos torna felizes porque nós podemos sentar à mesma mesa numa discussão e avisar de estarmos aqui hoje isso me deixa muito feliz muito obrigado a mim também mas vocês entendem a distinção? ao mesmo tempo que nós temos o mesmo tipo de estrutura nós nos separamos e aí nessa separação o que seriam os direitos humanos? qual seria o fundamento filosófico dos direitos humanos por uma perspectiva discursiva pragmaticamente mediada? os direitos humanos são o resultado da autodeterminação dos cidadãos que vão defender sua autonomia privada e sua autonomia pública quando eles se concebem como livres e iguais aí a discussão é se isso é uma estrutura universal se isso não é porque a ideia de liberdade e igualdade é uma ideia necessariamente moderna é uma ideia localizada no espaço temporalmente nós não podemos dizer que ela é presente em todas as culturas nós não podemos dizer que isso está presente em todas as culturas universalmente reconhecidas como válidas eu não sei dizer se um pensamento islâmico iria por aí eu não sei dizer se um pensamento oriental iria por aí eu também não sei eu estou renunciando a querer dizer qualquer coisa sobre isso eu não sei mas eu posso dizer que o moderno todos nós aqui ou pelo menos arteiros da modernidade contra ela ou a favor dela refletimos sobre a ideia de liberdade e igualdade claro que isso pode puxar uma raiz histórica isso vem desde os gregos o Víctor pontuaria isso claramente mas o moderno ele transmitiu isso para as instituições então os direitos humanos ou como a gente vê na dogmática jurídica os direitos humanos positivados não das constituições e não das fundamentais eles são o resultado institucional dessa liberdade comunicativa democraticamente estabelecida ou pragmáticamente estabelecida em discursos e aí dando continuidade essa visão não tem uma concepção de conceitos de direito ela não tem porque ela é uma concepção de segunda ordem e não de primeira ordem mas essa visão vê que o direito ele tem uma dupla face e ela o vê perigosamente o direito ele seria como a face de Janus Janus é o deus grego que empresta sua imagem para o signo de gêmeos e que tem uma dupla face ele olha para frente e olha para o passado porque o direito seria como a face de Janus porque o direito ele tem uma dupla personalidade se a gente for ser avaliado em outros termos ele é ao mesmo tempo sistêmico e ao mesmo tempo ele pode ser objeto de emancipação como é que ele é sistêmico ele tem uma racionalidade própria isso o Rappers vai emprestar do Weber que racionalidade é essa? organizar as instituições racionalmente e instrumentalmente então o direito ele é uma forma de organização do poder ele não deixa de ser mas este poder ele só pode ser usado em favor das pessoas se na sua fundamentação ele estivesse sendo irradiado por comunicação estabelecida pelos cidadãos então o direito ele pode se desacoplar de uma autodeterminação democrática a legitimidade é baseada na autodeterminação democrática mas o direito ele é passivo de se desfrutar disso por que ele é passivo? porque ele tem uma racionalidade sistêmica o direito tem uma racionalidade sistêmica e tem uma racionalidade plausível de ser comunicativa não significa que ele tem toda e qualquer situação uma racionalidade comunicativa ele pode ter uma racionalidade comunicativa mas pode sempre ter uma racionalidade sistêmica então a partir dessa dupla perspectiva metafísica evidentemente que a gente poderia discutir isso como que nós podemos pensar o estado de direito os direitos humanos e seus fundamentos o estado de direito para que ele não se torne um elemento autocrático e desbogado das pessoas para que ele não vire um instrumento da racionalidade sistêmica do poder ele precisa ser irrigado pela autodeterminação democrática dos cidadãos e aí o conceito rabemaziano é de que o direito é uma cadeia de transmissão ou uma charneira onde pode irradiar a racionalidade comunicativa ao sistema jurídico agora se nós perdermos essa possibilidade de autodeterminação democrática o direito se tornará cada vez mais sistêmico cada vez mais executor do poder seja ele o poder político ou o poder econômico e aí as formas de vida restarão ameaçadas e isso a gente diz para qualquer matiz ideológica você pode ter um espectro ideológico à esquerda e aí vem aqui a aplicabilidade e a provocação à plateia e ao meu interlocutor você pode ter um espectro ideológico à esquerda que pode se tornar sistêmico e você pode ter um espectro ideológico à direita que também pode se tornar sistêmico se essa distinção não fizer sentido tá e em todas as duas possibilidades onde ambos ameaçam a nossa autocompreensão normativa no ataque aos direitos fundamentais sejam eles os direitos de primeira dimensão geração como você queira dizer sejam eles os direitos de participação pública e política no âmbito do Estado Democrático de Direito e aí eu encerro a minha fala dizendo nós estamos num momento delicado da nossa história social e política e moral em que muito mais do que às vezes as pessoas ficarem a gente sofre um pouco disso eu acho muito mais do que ficarem apontando fulano é just naturalista e o outro é pragmático transcendental e portanto eles, sei lá não deveriam sentar numa mesa ou então eles têm pressupostos ontológicos distintos você não pode mais sentar com um crente ou não crente eles não podem mais seguir porque o mundo virou isso agora a gente tem que ter ódio um pelo outro na internet eu jamais farei isso jamais recusarei recusarei sempre esse papel mas a nossa preocupação agora é que a autodeterminação democrática dizem os ingleses e eu que estudei muito teorias under siege a gente está sob ataque sob ameaça a sociedade civil está sob ataque com o cenário que se desenvolve se desenrola daqui a pouco âmbitos dos espectros nos colocam sob ataque e isso se liga a nossa palestra no sentido de que nós não podemos abrir mão dos direitos fundamentais dos direitos humanos o estado de determinação democrática então eu concluo de forma analítica uma compreensão pragmática transcendental renuncia a certos pressupostos antológicos fundamentais mas visualiza numa característica antropológica básica do indivíduo a capacidade de comunicação e entende que essa capacidade de comunicação pode ser levada às estruturas institucionais do estado democrático de direito e apela que nós não esqueçamos disso entendendo que existe sim uma estrutura básica só que diferentemente da fala do meu interlocutor e amigo Vitor que fala de um lugar sobre a fundamentação da razão prática ela assume que isso é apenas um processo de desenvolvimento aprendizado moral e civilizacional das espécies humanas então muito obrigado pela atenção de vocês bem mais uma vez eu agradeço infinitamente a generosidade das palavras que o Davi atribuiu a mim para mim também é uma grande alegria eu começo pelo final então eu acho que esse é um exercício democrático de alteridade pluralidade de quem busca a convergência e a divergência de quem não nega as diferenças teóricas que podem ter repercussão política e social mas que tem um grande consenso que é um consenso democrático que é um consenso exatamente do estado de direito que permite a realização para usar a linguagem do direito natural do bem humano básico da amizade do bem humano básico do conhecimento e da razoabilidade prática então agora ao comentar a bela fala do Davi a quem eu também tenho como amigo interlocutor e fico muito contente também reitero o que ele disse tantas vezes quantas eu for convidado a estar com ele eu irei com toda alegria e prazer a gente parece que tem uma mesa ainda esse ano vocês que sabem disso é de me falar e eu disse olha vocês estão querendo que a gente não sei chegue as vias de fato estou atiçando a nossa rivalidade não consegue não consegue não consegue do modo é um grande prazer o que vocês vão perceber e por isso que eu comecei pela final pela política é porque há uma distinção fundamental entre as convergências do que a gente fala do ponto de vista da filosofia política é porque o Davi avançou a classificar que o Estado para ser de direito precisa ser democrático ou seja precisa ser a autoconstituição do cidadão que é não só o receptor mas também o autor e isso não está presente na definição atomista fulleriana e finisiana do Estado de Direito e aí surge a pergunta que eu vou começar de trás para frente o penúltimo ponto dele o Estado de Direito pode ser instrumentalizado por uma racionalidade não comunicativa mas exploratória mas uma racionalidade instrumental que sirva a um fim político ou fim econômico que não é o fim jurídico da emancipação para lembrar da clássica distinção do Horkheimer que funda a própria ideia de teoria crítica uma racionalidade que não seja comunicativa mas que seja ideológica mas que seja da dominação a resposta do Fuller e do Finis é não olha que interessante isso aqui se o Estado for de direito ele não será autoritário só por ser de direito mesmo que ele não seja democrático o Estado de direito para o Fuller garante automaticamente a liberdade humana e esse a meu ver é o problema da teoria do Fuller porque isso é uma moralidade externa ao direito o Estado de direito sendo ordenado regrado claro sistemático promulgado previsível previsível estável tudo isso impede leis autoritárias e impede uma ordem autoritária o exemplo que o Fuller dá é o do nazismo porque a gente costuma logo de uma forma muito caricata muito errada associar uma refutação do nazismo pelo argumento falacioso da redução ao absurdo especificamente a reduxio ad hitlerorum se você é positivista então você pode ser nazista porque você acha que o direito é apenas a norma e nenhum valor intrínseco a ele ou fora dele que ele realiza então se Hitler usou o direito para dominar e excluir com muita malignidade os judeus os negros os ciganos etc logo você acha que o direito o Fuller diz não os regimes totalitários como os nazistas os soviéticos e os fascistas a primeira coisa que eles precisam implodir é o Estado de direito porque o Estado de direito é o grande controle racional a ação inescrupulosa deles se uma ditadura é uma ditadura inescrupulosa por mais que seja uma ditadura que se revista formalmente de uma aura ou de uma vestimenta legal ela não será jurídica ela não terá essa legalidade que o Fuller tem porque essa legalidade por si só garantiria a ordem social e eu não concordo com isso eu concordo muito mais com o Davi de que é possível um Estado de direito ser um Estado autoritário quando ele atente a direitos fundamentais isto é você pode subtrair direitos fundamentais você pode subtrair direitos humanos legalmente pelo parlamento emendando a constituição ou criando uma outra constituição podemos estar vivendo isso? podemos a legalidade formal substancialmente injusta por isso o meu justnaturalismo ele é substancial e aqui eu preciso explicar em que medida dois pontos para concluir o tempo breve que me resta porque ele é substancial em que medida ele é substancial a relação dessa substancialidade com a formalidade e em segundo lugar o modo como nós descobrimos os direitos humanos ou os bens humanos básicos ou os direitos fundamentais a partir de uma antropologia que no entanto tem uma dimensão ontológica universal como o Davi muito bem pontuou e ele também disse que eu não me referi a ela e que ele pode ter uma dimensão ele tem uma dimensão pragmática na sua descoberta e na sua explicitação histórica o que nos torna muito próximos inclusive o diálogo que o próprio Fins teve com Habermas há esse reconhecimento porque no fundo o Davi tem o Habermas por trás da sua palestra como deve ter ficado claro e o Fins tem um eu tenho o Fins por trás da minha palestra pontuando só uma coisa rápida de fato o hiato ou o abismo geracional a que o Davi se referiu do Fins do Aquino para o Fuller e o Fuller para o Fins é muito menor é reunido é superado pelo síntese que o próprio Fins faz da tradição de um naturalista o Fins como o maior expositor da tradição de um naturalista ele consegue assimilar tanto o Fuller quanto o Tomás de Aquino e muitos outros inclusive positivistas inclusive pragmáticos quando ele fala do modo de conhecimento dos bens humanos básicos pela contradição performática de quem os nega eu vou falar disso já já que é muito parecido com a contradição performativa do ato de fala do ato de fala do ato de fala exato então olha só o estado de direito tem uma dimensão não só formal mas substancial a dimensão substancial na definição tomista de lei que eu me referi é o bem comum e o que é o bem comum além da ordem da paz social da estabilidade o bem comum não é só formal no sentido de que ele é apenas a condição de realização da vida livre ou autônoma o bem comum também contém a promoção ativa e a proteção ativa de bens humanos básicos que nós chamaremos cuja linguagem jurídica se dá no formato de direitos naturais porque esses bens são básicos e que nós chamamos hoje em dia de direitos humanos o Filiz então reivindica a tradição de direitos humanos a tradição dos direitos naturais que remete à dimensão dos bens humanos básicos os bens humanos básicos no fundo são o conteúdo dos direitos naturais exigidos moralmente e juridicamente numa sociedade justa então como nós conhecemos esses bens humanos básicos quais são afinal esses bens humanos básicos nós todos não teríamos dificuldade de elencar os direitos humanos numa época que os direitos humanos estão declarados normatizados repetidos e isso inclusive é um sinal da sua falência moral e da sua falta de repercussão imediata se nós precisamos repeti-los tantas vezes e a todo momento vejam o desgaste que a palavra dignidade humana a expressão dignidade da pessoa humana inscrita no primeiro artigo terceiro inciso da nossa constituição como princípio fundamental do estado democrático de direito é banalizada e vulgarizada dignidade humana um aluno diz que tem que fazer a segunda chamada de prova em nome da dignidade da pessoa humana isso aconteceu comigo e ele disse então a sua prova agora vai ser oral sobre o conceito de dignidade da pessoa humana e a sua possibilidade de ser aplicado nesse caso eu exijo revisão da minha prova em nome da dignidade humana o que aconteceu então quem está entre nós e qual é a chave de conexão é Max Weber que o Finis utiliza tanto quanto o Habermas embora são apropriações diferentes obviamente mas que mora para o Finis o fato de Weber dizer que a autoridade legal racional encontra a expressão da racionalidade jurídica por excelência que se dá historicamente na modernidade e que revela portanto a limitação da autoridade carismática e da autoridade tradicional para o Finis é um sinal indébito para ele para o Weber ou inconsciente do Weber de que no fundo ele opera uma metodologia aristotélica de estabelecer um caso central para termos que tem uso analógico ou seja a gente fala autoridade mas que tipo de autoridade autoridade tradicional autoridade carismática ou autoridade racional legal essa do Estado do Direito com o princípio da legalidade da não retroatividade da clareza da generalidade é claro que é a terceira e a terceira é o caso central de autoridade então esse ponto aqui que foi historicamente descoberto através do Direito Natural não diz que esses bens humanos básicos e essas formulações conceituais foram reveladas por Deus ou foram compreendidas por um ato intelectual de um gênio muito ao contrário diz que é aristotelicamente descrevendo as experiências sociais e jurídicas o teórico do Direito intelige ou percebe quais são as finalidades recorrentes e isso que tem algumas frases que o David disse que poderiam ter sido ditas por mim a partir dos meus próprios pressupostos por exemplo constantes básicas estruturais que revelam permanentes usos na sociedade o Direito é um deles ele falou das ideias morais ele falou das virtudes você vai encontrar em qualquer sociedade humana de forma recorrente agora de forma mais clara mais perfeita mais saudável do que outras essas variações e o Direito então na Modernidade apresentou-se historicamente nas suas máximas potencialidades essenciais nas suas máximas potencialidades talvez os pragmáticos dissessem linguísticas ou a sua máxima racionalidade comunicativa então se havia uma democracia na Grécia muito exclusiva muito aristocrática muito reduzida agora a gente tem uma democracia quase universal e ainda estamos lutando para universalizá-la ainda mais porque ainda percebemos que ainda é necessário incluir ainda mais gente incluir e deixar de excluir ainda mais gente então para concluir o Estado de Direito com essa forma porque vejam isso é tratado pelo Finis no capítulo 10 da sua obra no conceito de lei que é o conceito fulleriano de lei esse conceito que eu disse do Estado de Direito mas que depende portanto de toda uma construção de como surge a autoridade política e aí não fala especificamente do Estado e nem do Estado democrático não fala da comunidade completa numa linguagem aristotélica pressupõe a razoabilidade prática que é essa capacidade que nós temos de conviver harmonicamente a partir de critérios claros ou regras do jogo que nós chamamos de Direito então eu acho que a nossa reflexão é relevante ela é atual ela é presente então concordo quando a ver que nós estamos arriscados de perder o Estado de Direito e que não se resolvem os problemas substanciais e morais sem o Estado de Direito e que portanto a nossa preocupação política jurídica acadêmica deve ser em conceituar no caso da academia em entender o que de fato é o Estado de Direito e claro que aqui a fundamentação se for clássica moderna justnaturalista justpositivista ou pragmática não fará tanta diferença quanto o modo como nós conseguimos instaurar esse Estado de Direito porque é um grande consenso que o Estado de Direito é bom se ele é bom metafisicamente se ele é bom historicamente se ele é bom pragmaticamente ou transcendentalmente serão preocupações dos filósofos então diferente do que o Bob dizia a fundamentação do direito não é despicienda Bob dizia nós temos que nos preocupar apenas com aplicar os direitos e não fundamentá-los mas há aqui um erro de perspectiva a meu ver porque aplica-se diferentemente aquilo que se funda diferentemente ou aquilo que se percebe diferentemente então se a gente tivesse mais tempo quem sabe numa próxima palestra numa próxima oportunidade nós poderíamos entrar nas minúcias não tanto da fundamentação filosófica dos direitos humanos e da sua forma política fundamental que é o Estado de Direito mas mesmo no conteúdo e na sua realização histórica concluo repetindo a minha alegria enorme de participar desse congresso e de compartilhar essa mesa com o Davi a quem eu muito admiro também obrigado a questão está o Fuller depende fica aí só uma coisa que instiga qualquer pessoa que for estudar Estrutura do Direito como é que o Fuller está se apropriando basicamente naqueles oito princípios que o Fuller não foi traduzido para a língua portuguesa porque tudo tem dificuldade de entender o Fuller por causa de dizer para falar sobre ele e ninguém ninguém teve acesso mas você pode baixar o livro dele na internet do Morality of Law tranquilamente então o que acontece a questão do Fuller eu li o Fuller lá em 2013 2014 e fiquei muito instigado com o seguinte o Fuller está tentando fazer uma descrição do que é o comportamento dos agentes quando eles têm a ideia de Estado de Direito em mente então ele extrai aquilo ali o resto é saber se aqueles oito princípios que ele está indicando são básicos de qualquer informação jurídica se eles são substantivamente apropriados ou não por qualquer ideologia então por exemplo eu poderia ter princípio da anterioridade do Estado nazista eu poderia eu poderia eu poderia eu poderia ter eu poderia mas aí ele já não é mais direito no seu caso central e ele já perde a sua forma normativa esse direito pois é mas aí tem que saber como é que ele está pontuando ali né se ele está dizendo que aquilo ali é na sua forma central aquilo não é direito aquilo ali é autoridade despótica tirânica imoral do ponto de vista interno mas se ele for preciso na sua prioridade não errar com relação a isso embora ele seja substantivamente mal ele não feriria a definição do Fuller aí sim aí foi o que eu disse pois é então tem um pouco isso mas isso é uma questão para a gente discutir mais uma questão de teoria do direito eu deixo para vocês algumas provocações apenas para esse momento final as provocações elas são no seguinte sentido é muito importante para a gente realmente estudar a estrutura do Estado de Direito dos direitos fundamentais eu acho que nunca a discussão sobre fundamentação ela vai se encerrar e pelo contrário quanto mais a gente estudar a fundamentação disso mais rica vai ficar a discussão e mais academia vai poder contribuir para a sociedade civil organizada e esse é o nosso papel aqui filósofos o máximo que nós podemos fazer é organizar em conceitos muitos pensamentos do nosso tempo é isso que a gente tentou fazer aqui nessa tarde me coloca a exposição de vocês a exposição dos colegas e agradeço ao Vitor por compor a mesa comigo a gentileza e os elogios que faço são sinceros Vitor tem você tem o André tem muitos outros colegas de estima profunda e espero que vocês tenham aproveitado se vocês quiserem eu estou nas redes sociais também o professor Davi Silva é só me puxar lá no Instagram se quiser mandar uma mensagem no direct eu mando as referências bibliográficas que a gente tem estou no Instagram e no Facebook muito obrigado obrigado a gente tem o que a gente tem a gente tem o que a gente tem Obrigado.